Parece uma eternidade a me esperar A noite está caindo fria no meu corpo Molhando um brando quente cheio de saudade Do nosso amor, do nosso amor O cheiro da terra molhada me envolve Trazendo uma realidade que um dia Partiu silenciosamente como a noite E não regressou, não regressou Mas eu não vou deixar você nesse lugar Eu sei que não irá me esquecer Pois eu só penso em você Baby, baby, não posso aceitar O seu adeus, amor Pois você sem mim Só vai sofrer Tal como eu Baby, baby, não posso aceitar O seu adeus, amor Pois você sem mim Só vai sofrer Tal como eu Não quero derramar a vida na tristeza Você precisa ouvir um pouco da verdade Por coisas tão banais Não vou deixar que morra O nosso amor O nosso amor Não quero que esse sol que traz um novo dia Encontre você tão distante dos meus braços Evite a solidão que vem no fim da tarde Mate essa dor Mate essa dor Mas eu não vou deixar você nesse lugar Eu sei que não irá me esquecer Pois eu só penso em você Baby, baby, não posso aceitar O seu adeus, amor Pois você sem mim Só vai sofrer Tal como eu Baby, baby, não posso aceitar O seu adeus, amor Pois você sem mim Só vai sofrer Tal como eu Baby, baby Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Baby, baby Lá, 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 lá Lá, 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 lá Fala Fala Fala